E o Era Uma Vez, hoje está muito especial, está um luxo só, Celina Bodenmiller. Pois é, hoje a gente tem uma estrela da nossa literatura, com mais de 50 livros publicados para o público infantil e juvenil, vencedora do Jabuti, acho que por três vezes, esse número mágico que está em tantos contos de fadas, uma pessoa encantada. Ela está conosco, Kátia Canton, olha que nome lindo e sonoro, gosto muito do que ela faz. Obrigada. Quero falar para você, Kátia, de que todo o tempo que eu tive com a Panapaná, com a livraria, sempre foi uma honra ter teus livros lá para mostrar e contar para as pessoas do trabalho tão lindo de arte e histórias. Então, seja muito bem-vinda ao Era Uma Vez para fazer hoje uma história, uma curta história aqui com a gente também. Muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu que agradeço, queria te dar os parabéns. A sua livraria sempre foi também para mim uma referência maravilhosa. Aliás, não só para mim, né? Para todos os autores. Trabalho lindo que você sempre fez e agora com a Fabi. continua pela internet. Toda sorte para vocês e muito obrigada por me receberem, tá? Legal. E a gente vai começar, posso começar perguntando de uma personagem? Claro. Uma personagem que ela meio que encantou você para esse mundo das histórias, que foi a sua tia Cecília. Eu quero saber da tia Cecília. Você pode falar um pouquinho dela? Fiquei tão curiosa para ouvir você falando coisas dela. Conta uma coisa dela que você nunca contou para ninguém, vai. Ah, minha tia era uma tia-avó. Na verdade, que legal você saber dessa história. É a minha história de vida, assim. Eu morava no bairro de Santa Cecília e a minha tia chamava Cecília e a gente morava num pradinho de apartamentos e tal e aí a minha tia Cecília morava com os dois irmãos. A tia Amanda, que era viúva, ela que era solteira, né? Naquela época tinha aquela coisa de ser solteira e tinha que comprar para a família. E o tio Luiz Erdico também era viúvo e eles moravam os três e daí a tia Amanda, cada um era uma coisa, assim. A tia Amanda era aquela que cuidava super bem da casa, o tio Luiz Erdico escrevia muito bem, lia muito bem e a minha tia Cecília contava histórias e ela era, assim, muito tímida, muito quietinha, um pouco como eu era também quando criança. E daí ela queria me contar vários tipos de histórias, mas o que eu queria mesmo eram histórias que tinham princesas e fadas e queria aquela coisa romântica. Acho que sempre foi o que ao mesmo tempo me atraiu e ao mesmo tempo gerou um estranhamento sobre, mas então como é que é isso? A princesa fica esperando, dormindo 99 anos para ser acordada pelo príncipe ou, sei lá, ela vai ser feliz para sempre só quando achar alguém que a queira. E aí eu também não, sei lá, eu ficava sempre pensando, eu sempre fui muito cabecinha, cabecinha, mil, assim, mas muito tímida ao mesmo tempo, né? Então eu acho que aquilo lá ficou na minha cabeça e tinha que sair de alguma forma, né? Acabou saindo primeiramente na carreira acadêmica mesmo, né? Mestrado, doutorado, essa coisa toda. Mas é uma história para sempre, uma história linda mesmo, né? Quer dizer, uma dificuldade. Então isso eu acho que é importante também marcar, porque a partir de uma dificuldade que eu tinha de ser, sabe, falante e ser uma pessoa popular e ser uma menina, né? A partir dessa coisa da timidez é que surgiu a chance de me alimentar com essas histórias e a partir de, né? E aí isso veio ser compensado mais tarde. Eu acho que é legal porque isso acaba acontecendo não raro, que as pessoas, as próprias dificuldades delas sejam transcendentes depois, né? Parece que reflete, né? Que vem um espelho, bate uma luz e essa imagem se projeta ali adiante, né? É muito bonito mesmo esse movimento da vida, né? Muito bem. Agora, pensando no que a Celina trouxe, né? Para você de presente, a sua tia Cecília, eu aproveito que a gente fez essa parada, né? Nos seus anos iniciais, para te perguntar de verdade, assim, né? Que está acontecendo nesse momento, você pensando nos seus projetos futuros, um reencontro desses anos iniciais. Então você está envolvida num projeto que você vai mergulhar nesse seu eu pequenininha para produzir algo, né? Que história é essa que você está cozinhando, Kátia? Ah, então. Eu ainda não contei para ninguém. Realmente isso é muito inédito, Fabi. Eu estou... É um projeto que eu estou começando com a editora da Estrela. Ainda não tem uma cara, assim, muito óbvia, mas está ficando bonitinho. É um livrinho que chama Tobi e Nina. O Tobi era um cachorrinho que eu tinha, que eu sou super cachorreira minha agora atual, está dormindo aqui no sofazinho do meu lado. E eu era... Nina porque é menina, né? Mas essa menina tem uma mistura entre quem eu era, porque ela é também tímida, mas ela é divertida, ela é engraçada. E tem um pouco do meu filho nela também, o João, que hoje tem 22, né? Então é assim... Mas é uma delícia, porque eu estou meio que abrindo o baú mesmo, as fotos antigas, lembrando os momentos que a gente viveu e adaptando para o livrinho. Então está sendo legal. Que bom, né? Quando a gente põe a verdade nos livros, assim, né? Uma coisa da gente mesmo. Acho que essa é a verdadeira originalidade, se a gente for pensar, né? A gente vai no que é original, que é da nossa origem, né? E coloca, se fica tão impregnado de verdade, tem uma força tão grande, né? Tem uma correspondência depois com o leitor muito forte, não tem? Tem. Eu estava lembrando, essa questão da gente não ser autêntico, a gente sempre paga um preço. Eu lembrei daquele conto de fadas, assim, terrível, que o Anderson reconta, dos sapatinhos vermelhos, né? Que a menina, ela mesmo fazia os sapatos dela, era descolada, e quando ela fica mimada e é adotada por uma mulher rica e começa a querer um sapato de verniz vermelho, você lembra disso? Sim. Que ela perde o controle total da vida dela e até perdeu as pernas mesmo, né? Então, é um pouco essa ideia de que quando você perde o teu eixo, a tua autenticidade, tudo desanda, né? Eu acho que sim. É a perdição, né? Isso é uma perdição mesmo. É. Você perde dela mesma, né? É verdade. Você sabe que eu escrevi um livro inspirada num livro seu? Ai, que honra! Conta pra mim, Celina. Ah, então eu posso fazer uma rodoca, Celina, antes de você contar qual é o livro? Pode, claro. Pode tudo aqui não é uma vez. Nas histórias, né? Não pode tudo, Fabi? Pode. Então, a fofoca que aconteceu na Panapaná, aquela livraria querida, eu estava lá fazendo uma das coisas que eu mais amo, que é passear no meio dos livros. E aí a Celina pegou um livro da Kátia Canton, que é isso que a gente já vai falar, e ela falou assim, Fabi, está aqui um livro que eu estou morrendo de vontade. Como eu queria ter escrito este livro. Ah, gente, ficou muito rada. Porque este livro, ele é genial. E você ouvir de uma pessoa isso, é muito gostoso, mas você ouvir de uma livreira, né? Porque ela tinha toda aquela livraria pra me apresentar. Eu estava lá, saborizando. Gente, eu estou emocionada. Você precisa conhecer o livro que eu gostaria de ter escrito. E tchan, 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 tchan. Qual que é? Qual será? Qual será? Pois é, agora eu quero saber, please. Eu inventei um livro, eu escrevo sobre dinossauros, com um paleontólogo, meu marido, né? A gente tem... Ah, que bacana. É tua formação, é paleontologia? Não, a dele. A dele. É, e aí ele me convidou pra escrever com ele, porque ele já escrevia pra criança, já tinha alguns livros escritos, e aí eu comecei a virar filho, me tornei uma paleontóloga amadora. Mas a entrevistada aqui é você. Então, o que acontece? Eu vou só falar rapidinho. Que aí, eu falei, nossa, que livro genial, eu achei genial. Quem que não quer saber o que tem dentro da cesta, do Chapeuzinho Vermelho, o que que ela levava pra vó? A gente sempre falou doces, doces, né? E o que que serviu no baile da Cinderela? Todo mundo fala do sapatinho, da roupa, do príncipe, mas é comida, gente. A comida tá tão presente em tudo, né? Ah, tá. E aí eu inventei o Na Cozinha com os Dinossauros, que são 12 receitas inspiradas na paleontologia, que tem uma parte que é receita, e uma parte informativa. Então, eu tenho o Na Cozinha com os Dinossauros, ele é muito, assim, pensado num recorte, né? A partir de um, um recorte a partir de um tema. Mas quando eu vi o seu livro, vou dizer, eu achei ele lindo, achei maravilhoso. lindo, coerente, como tudo que você faz. Eu adorei o resumo de cada história que você fez, você conta ali, muito lindo no centro da página, lembra até da diagramação, né? Ele tá diagramada a história do começo ao fim, resumida, mas muito bem escrito. E a história, e as ilustrações, o que você fala de não colocar, eu lembro que você falou que você não ia colocar as fotos, você preferiu ilustrar, porque as fotos sempre dão um resultado, que é difícil da criança chegar naquele resultado, né? Então você preferiu ilustrar a comida pronta pra criança ficar mais feliz quando ela fizer o prato dela e o jeito que ficar é o jeito dela e tá ótimo, né? E aí eu fiz esse livro inspirado no céu. Que bacana! Fico super feliz. Sabe o que eu ia te contar? Como é que eu cheguei nisso, né? Você sabe que eu estudo os contos de fadas, faz tempo, e um dos grandes teóricos o Robert D'Arton, ele contou, ele contava num livro dele, chamado Massacre dos Gatos, que todos os contos de magia, né? Na fase da tradução oral, antes de chegar à literatura, todos tinham alguma referência à comida, porque, na verdade, as histórias, elas eram criadas a partir de tudo que o ser humano busca e aquilo que falta, né? E que os camponeses contavam sempre histórias com comida, porque eles passavam a vida, normalmente vidas mais curtas, né? As pessoas morriam mais cedo, morriam sem nunca sentir saciedade, sem nunca sentir a barriga cheia. E, em compensação, né? A comida abundava nas histórias. E aí eu fui buscar algumas versões e como é que a comida aparecia nessas versões, né? E foi muito legal. Genial! Essa questão do D'Arton. E agora a gente vai fazer, com a Companhia das Letrinhas, um segundo volume, que é das fábulas, porque também as fábulas têm uma origem muito próxima, né? A gente conhece no Ocidente o Esopo, escravo grego e tal, mas tem outras versões. E é muito popular que os bichos falem, que as coisas sejam animadas, mas que também tem a comida como base, né? Como tema. E aí falamos, então, da Cozinha Encantada dos Contos de Fadas. É porque a gente falou, falou e não disse o nome, né? Nossa, não disse o nome. Ah, então, é Cozinha Encantada dos Contos de Fadas e essa nova Cozinha de Fábulas. Isso mesmo. Muito bom. Bom, o livro que a gente super recomenda é da Companhia das Letrinhas, né? E você tem uma parceria muito linda, Cátia. Além de você ser uma artista muito talentosa, né? Você ainda chama muitos artistas para trilhar esse caminho da literatura infantil com você, né? Então, eu acho admirável aquela... A coleção que você fez, Arte Conto Histórias, da DCL, ela ainda continua sendo publicada. Então... Você sabe que foi a minha primeira obra quando eu voltei para o Brasil, que eu fiquei bastante tempo, né? Mais de oito anos, eu morava em Nova Iorque, quando eu fiz minha carreira acadêmica, que estudei juntamente Arte e Contos de Fadas. Quando eu voltei, uma grande amiga minha tinha casado com um jovem editor que me convidou logo para fazer dez livros, uma coleção de dez. A tal caixinha. Que gostosura. É, e aí ele precisava, né? Dar um start também nessa editora, que era a DCL, que era a Nova. E aí eu vim com os contos de fadas de várias culturas diferentes e aí convidei os artistas, que eram amigos, que eram colegas, que eram queridos. e aí eu peguei um artista, cada livro correspondendo o artista ao conteúdo da fábula. Então, se a fábula italiana ligava com um artista que tinha essa tradução da Itália, Baravelli. A Beatriz Milhazes, por exemplo, que é aquela artista que tem uma pintura super bonita, mas não figurativa, né? Que fica nesse limiar para fazer xerazade aos contos árabes, porque na cultura árabe você não usa figurativismo. A Elê da Catunda era uma história que a Rita, filha dela, gostava do Anderson para fazer as fábulas do Anderson. O Luiz Hermano, que estava fazendo um trabalho num retiro japonês, né? com o pincel japonês, para fazer as fábulas japonesas, os contos japoneses. E assim foi, né? O Guto Lacaz, que tem um traço bem ligado ao construtivismo russo para fazer as histórias russas. Então, o Arte Conta Histórias tem essa coisa. E esses artistas, de uma maneira geral, acho que o Guto é uma exceção, não tinham experiência de fazer ilustração ainda para livro. Era uma coisa na época nova, porque isso é meados dos anos 90, né? E aí, quando a coleção fez 10 anos, a editora DCL, na época a minha editora era a Daniela Padilha, que hoje é da Jujuba, ela me convidou para refazer a coleção nesse formato com as caixinhas. E aí a gente... Então, o que tem hoje para a venda é a coleção Arte Conta Histórias na versão de comemoração dos 10 anos, né? Que agora já é bem mais, mas... Então, é esse jeito como a Daniela organizou. É a minha coleção referência mesmo. É a primeira coisa que eu fiz... Nossa, é maravilhosa. Eu não esqueço de uma expressão que tem lá, quando você fala do Grin, que você fala contos que brotam das florestas. Isso! É! Nossa, esse foi a Denise Milã que mostrou. É muito lindo isso. Acho tão linda essa imagem que os povoados não se comunicavam, né? Basicamente, não sei se é isso que eu vou falar com propriedade, mas se você puder até comentar isso, né? De como essa história tão remota, né? De um povoado tão remoto acaba brotando, né? Das raízes da floresta. Como que é isso? Ela pode comentar depois, porque a gente está na hora do intervalo. Então, assim, a gente volta rapidinho, combinado? A gente já volta para brincar na árvore. A Mega Brasil entra em Conexão Internacional para debater e analisar a comunicação, a pandemia e os efeitos do coronavírus na sociedade. Conexão Internacional é um programa que traduz diferentes realidades a partir da análise de jornalistas baseados na Europa e nas Américas. Rosana Dias, do Canadá, Maria Luisa Abbott, do Reino Unido, Sandro Rego e José Gabriel Andrade, de Portugal, e Santiago Farrell, da Argentina, formam um time nota 10 de comentaristas comandado por Marco Antônio Rossi. Conexão Internacional é veiculado todas as sextas-feiras às 15 horas aqui na sua Rádio TV Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Na escola, na sala de aula, nas festinhas, já aconteceu em vários lugares. Uma subia, uma risadinha, uma mão boba na logicação física no intervalo. Parecia que não tinha nada a ver, que era coisa da minha cabeça, mas aquilo foi mexendo comigo. Eu tinha vergonha. Eu não conseguia contar para ninguém. eu cheguei a pensar em acabar com tudo. Eu pensei em me matar. Mas o bom é que nessas horas a gente descobre quem é amigo de verdade. A minha amiga começou a sacar o que estava rolando e me deu uns toques. Ela me fez perceber que a vida tem valor e que quem estava errada era aquela galera que estava fazendo aquilo comigo. Eu pedi ajuda na escola, conversei com os meus pais e hoje a vida é outra. É minha vida, minhas regras. Voltamos para aquele momento da floresta, não é, Celina? Que as histórias estavam brotando da floresta. Pois é, parece que além de de árvores brotarem das florestas, também brotam histórias das florestas. E é num dos livros que a Kátia Canton escreveu da coleção Arte Conte Histórias da editora DCL, que é lindamente ilustrada por nomes da nossa arte. Nos contos dos irmãos Grin, você usa essa expressão, contos que brotam das florestas ou da floresta, não me recordo ao certo. Eu queria que você explicasse essa imagem que você presenteou no seu livro, seu leitor, como que você concebe isso? Nossa, muito bacana você lembrar. Esse livro, Contos que Brotam da Floresta, que é mostrado pela Denise Milan, eu faço referência direta aos irmãos Grin, porque eles, na obra deles, fica muito claro a importância da natureza e da floresta como um momento de mutação na história dos personagens. Então, no caso dos irmãos Grin, você vai observar que várias histórias, então, Branca de Neve que foge para a floresta, Rapunzel, a Bela Adormecida quando ela adormece, aquilo tudo, o palácio vira uma grande floresta. Então, a floresta, o João e Maria que se perdem na floresta, a floresta tem um papel muito importante de transição entre a vida infantil e a entrada nessa mutação que seria o obstáculo criado e depois a ultrapassagem do obstáculo. E a gente tem, na estrutura das histórias, a gente tem certas, justamente, estruturas narrativas em que a floresta, o bosque, fazem, cumprem um papel muito importante de transição. Agora, se a gente pensar mais amplamente o surgimento das narrativas para o homo sapiens, para o humano, antes mesmo da escrita, muito antes da escrita, no começo dos tempos, as pessoas viviam no meio das florestas e ali é que elas se reuniam, a gente tem a imagem das fogueiras, as pessoas reunidas em volta das fogueiras, nas florestas, contando histórias. Então, dentro das florestas, brotam de verdade histórias, no momento em que são espaços que congregam pessoas, ainda lá atrás, no final do neolítico, quando a comunicação humana se estabelece verbalmente, já se contava histórias, é uma coisa muito antiga, muito ligada à imagem da floresta. Então, acho que tem essas várias camadas para esse título. Muito bom. Então, nós falamos... As histórias são muito boas, elas levam a gente para essas florestas. E nós falamos um pouco da comita, das histórias, da floresta nas histórias e agora as mulheres nas histórias. Kátia, esse é um outro tema bem interessante também, não é? É. Eu me interesso muito, não sei se vocês sabem, o primeiro livro que eu fiz foi a adaptação da minha tese de doutorado. Foi escrito em inglês, que era um título mais genérico, The Fairy Tale Revisited, O Conto de Fada Revisitado, mas ele foi traduzido para o português pela editora Ática como E o Príncipe Dançou. E eu achei o máximo, porque era uma brincadeira entre o dançar como dança, porque tinha contos de fadas, mulheres e dança, mas tinha também esse lado feminista, de que o livro discutia três histórias, ele falava um pouco de toda a história do conto de fadas, da tradição oral, a passagem para a literatura, mas também contava de três histórias onde havia protagonistas mulheres, então era Cinderela, Barba Azul e a Menina Sem Mãos, retrabalhadas por três artistas, mulheres também, diferentes que trocavam, subvertiam a ordem, trocavam de papel entre serem vítimas esperando o príncipe ou esperando serem mortas pelo Barba Azul, esperando terem as mãos cortadas pelo pai na Menina Sem Mãos e retrabalhando as histórias. E eu acho que essa questão é muito interessante, eu sou bem ligada nessa questão do feminino e do feminismo e... Ah, sei lá, eu estou preparando um livro adulto agora sobre a jornada das heroínas, sobre as mulheres nos contos de fadas e seus papéis e seus percursos. Eu ainda não tenho um título definitivo, mas está ligada essa ideia de que todos os contos têm uma variedade muito grande de personagens, de protagonistas e tem homens que também precisam ser salvos. Agora, na nossa sociedade patriarcal, que já tem muito tempo, são as mulheres que ficaram marcadas como aquelas que precisam ser salvas, aquelas que fazem qualquer transformação, que fazem um movimento de transformação em busca do príncipe, em busca de serem felizes para sempre, em busca de um casamento, em busca de um enriquecimento, enfim. as mulheres têm um papel primordial. E tem mais uma coisa também que vocês devem saber. A maioria dos contadores de histórias antes de existir a escrita, então, eu estava falando das cavernas, do período das fogueiras, grande parte dos contadores é mulher. A maior parte. é graças às mulheres que as histórias se perpetuam na civilização. Isso é muito importante para ser desprezado. Então, eu sei que vocês compartilham comigo esse amor, esse interesse em pesquisar as mulheres contadoras de histórias, as mulheres, o papel dessas mulheres, como ficou através dos recontos da sociedade patriarcal e como agora está sendo revisto tudo isso num cenário mais contemporâneo, que é muito bacana também. Enquanto o seu livro não fica pronto, as pessoas podem participar dos seus cursos, não é, Cade? Obrigada, Fabi. Tem duas vadas famílias desse próximo que ela vai fazer, então, corra, porque já temos duas pessoas matriculadas. Não conto quem é uma delas. Não conto. Então, eu vou... Fico super feliz, obrigada. Eu vou... Eu dei um primeiro curso esse ano, no Lugar de Ler. Lugar de Ler é... Ah, maravilhoso. É um lugar super bacana. Então, eu dei o... um que foi bem histórico, assim, um panorama, né, que chamava do conto de magias ao conto de fadas, as narrativas empesadas da humanidade, né, como pensando que essa... A formação das histórias tem... É um patrimônio que nos pertence, é um patrimônio da humanidade, e que isso é... Esse patrimônio é muito mais antigo do que a gente imagina. E daí, agora, eu vou partir, de fato, para examinar o papel de diferentes mulheres em diferentes histórias. Então, vai se chamar, provavelmente, fadas, bruxas, princesas e camponesas, que são os... os grandes paradigmas, os protótipos dos papéis femininos, né? Ou você é fada, ou você é bruxa, ou você é princesa, ou você não é princesa e, então, é camponesa. E aí, a gente vai olhar alguns exemplos de várias versões de uma mesma história. Que é um pouco o que a minha tese de doutorado fez, com a Cinderela, com o Barbazú e com a Menina Sem Mãos, né? Agora, eu queria expandir um pouco. Como saber disso? Você publica no Facebook, Instagram? Você tem um canal da... Instagram. Eu tenho Instagram só, por enquanto. É... Ah, não, tem o Facebook também. Mas é katia.canton. Katia com K, Canton com C. Tá. Tá fácil, né? Tem e-mail, né? Que é katiacanton14 arroba gmail.com. Tá. Legal. E eu queria te falar o seguinte. Eu vi um vídeo teu que você... Eu fiquei, assim, um pouco surpresa de você falar assim. Ah, o Miró, eu não conhecia direito, então eu não gostava muito, assim, eu não... E aí eu fui lá e fui conhecer mais e depois eu me apaixonei e ele é uma paixão. Enfim, você... Você tinha... Você tinha uma certa distância e quando você estudou o Miró, você se apaixonou e você viu a infância muito no trabalho dele, né? Coisas de infância. É, então... E aí eu queria te perguntar quem, assim, se existe, assim, o primeiro nome que te vem assim como um artista clássico que você ame, por quê? E... Sei que se você pode falar, assim, um artista. Bom, eu amo muitos artistas... Para você falar assim, aproxime-se desse artista. É, eu amo muitos artistas do Miró, é um deles, sem dúvida, hoje. Não é que eu não conhecia tanto essa... Eu, na verdade, eu tive essa... Um privilégio, assim, na infância de ter um pai que era arquiteto e artista, né? E uma mãe que era... Estudava folclore, então a gente viveu... Eu vivi, eu nasci bem nesse meio, assim, de museu, de galeria, de leilão. Então, a gente teve... Eu tive bastante proximidade com isso. Tanto que a minha primeira opção de trabalho foi arquitetura, de formação. Depois que eu fui fazer a ECA, jornalismo, eu mudei para a ECA. Depois fiz literatura francesa, depois dança e depois fiz artes, né? Mas o... Então, eu amo arte de uma maneira geral, né? Eu também faço. Mas eu, talvez, eu pudesse me relacionar com muita paixão com os artistas que são contadores de histórias também, né? Então, Chagall, eu adoro. Matisse, né? Eu adoro também artistas que têm essa proximidade com a criança, né? Então, o Miró é um exemplo, mas o Calder, que faz aqueles móbiles, eu amo de paixão, né? Puxa. Se eu for falar, eu acho que vou acabar esquecendo alguns, porque a arte é uma coisa, assim, de um maravilhamento constante para mim, né? Minha vida é uma referência o tempo todo, né? É. Muito legal. É. Muito legal. Matisse também. Matisse pelas cores, eu acho que ele é imbatível. Você pinta com aquarela? Também. É. Todo o meu trabalho como artista é totalmente vinculado aos contos de fadas. Ah, tá. É. Tem uma relação direta com a representação do feminino nos contos de fadas. Eu comecei a voltar para esse tema em 2008. Uhum. e agora eu estou trabalhando com a questão da arte, cura pela arte. Eu fiz uma exposição chamada Cura pelas Histórias, em que eu usava, assim, personagens de histórias, pintava com aquarela também, mas, Celina, eu usava, comecei a usar também nesse momento uma experiência que deu certo, que foram medicamentos, tinturas de cura mesmo, de farmácia. então, iodo, rifocina, que é aquele medicamento amarelo, violeta genciana, roxo, azul de metileno. Então, eu comecei a trabalhar na subjetividade desses medicamentos a ideia de curar pelo contar histórias, pela arte, e agora eu estou fazendo um trabalho de cura pelo amor. Então, eu estou fazendo pinturas bem grandes com textos, trechos de poemas de amor, em que eu uso esses medicamentos, eu fixo junto com a tinta, e é essa ideia subjetiva. Isso vai ser material para exposição? É uma coisa mais visual do que literária, pelo que eu estou entendendo? É visual. Eu tenho uma galeria em São Paulo chamada Andréia Reder, que expõe esses trabalhos. eu fiz uma exposição no Museu de História Natural e da Ciência de Lisboa, grande exposição, chamava Inventários de Cura. Nossa, que coisa linda, Kátia. É, então, está super ligada às histórias, né? Está ligada aos contos de fados, está ligada à cura do feminino, né? Então, eu sou um pouco bombril, né? Melio Mutilidades. Ah, você é um encanto, né? Tem dança, tem arte, tem literatura, né? Tem o belo, né? Que te envolve desde muito cedo, então, é natural que tudo que você faça tenha essa... exale tudo isso, né? Você exala toda essa beleza que você... que você... na sua esponjinha, né? A gente fala que a criança é uma esponja, não tem aquele livro lindo do que é uma criança, né? Que a criança é uma esponja, né? Essa esponja tem um caldo, né? Maravilhoso aí pra... E sou criança, uma criança velha, mas... Então, eu acho que será maravilhosa a nossa surpresa de encerramento com a Kátia. Ai, a Kátia vai ficar muito orgulhosa de você agora, Fabi. Muito feliz, porque, Kátia, nós aqui do Era Uma Vez, e eu também, sou desta turma arteira e que acredita, sim, nas histórias, acredita na beleza, acredita na arte, e no meu caminhar, né? De ser contadora de histórias e de me atrever a escrever histórias também com a minha querida Celina, eu fiz este joguinho, esta caixinha que se chama Trickster, e o Trickster é um jogo com 50 cartas que foram usadas no ateliê de artes por mim, eu fiz carta por carta, colei, desenhei, para que a gente contasse histórias com essas cartas, e ficou tão bacana e tão especial que foi o objeto da minha dissertação de mestrado em letras lá na USP, porque eu sou de letras, então os alunos fizeram ser maravilhosos, ficou muito lindo, e quem é o teu orientador, Fabi? É, foi a Fabiana Carelli, de... Fabiana Carelli, muito querida, muito ousada, porque normalmente não é todo orientador que topa, que propõe uma viagem assim, normalmente... Muito legal. Os trabalhos são muito parecidos, mas eu não ia voltar para a universidade 20 anos depois para fazer mais do mesmo, eu voltei para fazer o que eu acreditava, a gente, com o passar do tempo, a gente fica mais atento a quem a gente é. E aí, todo mundo que vem aqui no Era Uma Vez, chega no final do programa, a gente faz um convite, porque embaralham assim as cartas, e surgiu uma carta, e sobre essa carta você deixa assim um recado, você se despede, enfim, é super livre e aleatório, a gente não escolhe, a carta é que escolhe você. Então vai para o meio. Podemos? Vai para o meio. Podemos. Então vamos lá, Kátia, para você saiu a árvore. Que lindo! Falamos de bosque, das histórias, falamos das florestas, né? Os contos que brotam das florestas, olha aí, saiu a árvore, linda! A árvore. Obrigada, adorei! Então, Celina, o que podemos falar quando acaba um programa desse, Celina? Ah, eu estou muito feliz, você iluminou o nosso dia, honestamente, é muito gostoso quando a gente conversa com uma pessoa voltando ao começo, fazendo a volta, né? Que tudo que faz tem ressonância com o que passa lá dentro, do coração, da alma, da cabeça, né? Então, é muito legal, assim, a gente conversa e sente uma felicidade muito grande depois de uma história dessa que a gente fez. E eu adorei também, estou super feliz de conhecer melhor vocês e estar agora vocês nessa irmandade, né? Que a gente... É, é isso aí. Obrigada, viu? Então, obrigada a você também. Obrigada. E a gente volta a semana que vem com o Outer Uma Vez, a gente espera que todo mundo tenha gostado tanto quanto nós. Um beijo grande. Até o curso, viu, Kátia? Espero a gente. um beijo grande. A gente se vê no curso. Espero vocês. Um beijão. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto